E aí, galerinha! Tudo bem? Professor Avan Ames, que é aqui na área com mais uma dica de inglês ou English Tip. Vamos lá então para a aula de hoje. Hoje vamos falar sobre aquele pedido TH. O que será que é isso, né? Mas para que inventaram esse negócio, me diz? Isso só acaba com a vida de quem está aprendendo a falar inglês, né? Aquela coisa que, tipo assim, é, meu, é muito louco. Para que botar a língua no meio do dente para falar, né? A gente nunca teve que fazer isso em português. Por que agora, de repente, estou aprendendo uma língua nova e tenho que aprender a falar STH? Falar sério. Bom, mas fazer o que, né? É o jeito que os caras falam, então vamos falar do jeito certo. TH. TH é aquela coisa que, tipo assim, na época que eu estava morando nos Estados Unidos, engraçado que eu estudei inglês a minha vida inteira, né? Estudei inglês desde os 4 anos de idade. Mas lá nos Estados Unidos foi que eu realmente entendi como fala esse bendito TH, tá? Então, assim, nas aulinhas, né? De idioma, né? Aqui no Brasil, você sempre está ali com a professora, a professora vai lá e tenta te ensinar, né? Vamos lá, pessoal, vamos entender como é que faz esse TH. Todo mundo bota a língua para fora aí. TH, TH, né? E todo mundo repete, nem boa, né? TH, TH. Muito bem, muito bem, vamos lá. Então, vai. Pratica, pratica. Só que, assim, a gente nunca vê de verdade um nativo fazendo isso, né? E a não ser que você preste bem atenção, você não vai reparar, né? É verdade, os caras botam a língua para fora mesmo, eles realmente colocam a língua para fora. Então, a próxima vez que vocês estiverem assistindo um vídeo, uma série ou alguma coisa assim, para e vai bem pertinho e olha os caras se falarem o TH. Como que eles falam o TH? Eles colocam a língua para fora, eles colocam a língua para fora, tá? Então, é isso que eu vou ensinar para vocês hoje. Então, eu vou ensinar algumas dicas, assim, que talvez revolucionem a sua vida, mas, ao mesmo tempo, vocês vão precisar praticar bastante, tá bom? Então, ó, vamos lá. Primeiro, o que vocês precisam saber? Existem dois tipos de TH, dois tipos de TH, tá? A gente tem o voiced, ok? Voiced, the, the, tá? The, ok? E o unvoiced, ou voiceless, ok? Tá? Então, thanks, 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 tá bom? Então, você tem dois tipos de TH. Meu Deus, e agora? O que eu faço da minha vida? Já era difícil com um só, agora eu tenho que saber duas formas de fazer esse TH. O que eu faço da minha vida? Bom, primeiro, chega perto da câmera. Pratica. Pratica, tá? Põe a língua no meio dos dentes, tá? Não se preocupa de parecer besta. Treina, tá? Treina escondido aí, na frente da câmera, no espelho, e coloca a língua no meio dos dentes, tá? Tá aqui a boca, língua aqui, ok? Coloca a língua ali. O voiced, tá? O voiced, ele vai vibrar a sua garganta, você vai sentir a garganta vibrar, tá? Então, eu vou dar alguns exemplos aqui de voiced, tá? Ó, these, these. Eu consigo sentir a vibração do these na minha garganta, tá? Outro, por exemplo, these, 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 tá? Você consegue sentir aqui a vibração. E then, 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 ok? Você consegue sentir a vibração. Agora, o voiceless, tá? O voiceless, que é o mudo, né? Aquele TH que não tem som. Então, alguns exemplos pra vocês. Thanks, 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 não é thanks, tá? É thanks. Ele não vibra, não vibra. Agora, você tem, por exemplo, thorn, thorn. O que é thorn? Thorn é aquele espinho, né? Da rosa. Então, thorn, thorn, não vibra. Ou both, both, não tá vibrando, não vibra. Então, você tem esses dois tipos. The, these, then, ok? E você tem os... Esses são os voiced, que vibram. The, 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 these, then, ok? É o voiced. E você tem o voiceless. Thanks, thorn, bow. Então, sinta aí na garganta. Vocês vão ver que, realmente, é assim mesmo, tá? Então, assim, segredo da vida. Primeiro, tá assistindo a série, o vídeo, coloca, dá um pause. Pausa ali esse americano falando. Você vai ver que eles botam a língua pra fora. Bota mesmo a língua pra fora, tá? Então, não é brincadeira de professor de inglês, não. Eles realmente fazem isso, tá? Só que é um negócio tão rápido que você nem percebe. Se você não estiver prestando bastante atenção, tá? E segundo, praticar. Praticar, 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 até que você consiga, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Agradeço a presença aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. And I'll see you soon. Não esquece de praticar, tá? Tá! Bye, bye. See you later.